Aê! Pazos loucos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Louco pra falar sobre Elden Ring. Realmente foi anunciado, é oficial, a Framsoft postou um Twitter anunciando a próxima, a primeira expansão de Elden Ring, né? Falando melhor, a Sombra da Térvore, de Shadow of Edder 3, né? Então, muito legal, é oficial, a galera que ama Elden Ring como eu, tava esperando aí por uma expansão, né? E eles usaram o nome Expansion, né? Expansão. Então eu acho que vai ter bastante, bastante conteúdo. Eu amo esse jogo, tenho mais de 600 horas desse jogo aí, platinei ele no PC, fiz live ao vivo, né? Eu terminei o primeiro jogo com Ladino, platinei com Paladino, eu não terminei com Mago ainda, por incrível que pareça. E é muito divertido, Elden Ring é um jogaço, se você ainda não jogou, não tenha medo desse jogo, porque ele é da franquia Souls, que tem essa fama de ser mais difícil, hardcore. Joguem, joguem que vocês vão se divertir, vale muito a pena, ganhou o jogo do ano merecidamente. E até foi lançado, acho que um pouco mais de um ano, e ele já vendeu 20 milhões, que é coisa pra caramba, né? Sucesso merecido aí de Elden Ring, eu sou fã de carteirinha desse jogo, jogarei a expansão com certeza aí, não tem data definida ainda, tá? Mas rumores dizem que deve ser lá pro segundo semestre, e que o conteúdo ele vai contar com 30 novos chefes, não sei. Mas são os que os rumores falam, né? Isso é muito bom, muito bom mesmo, eu espero que seja aí uma boa expansão, né? E aí eu vou aproveitar pra jogar com o meu Mago, com o Wolverine, eu fiz o Wolverine no jogo, eu fiz o Kratos do God of War, ficou legal, muito interessante. Então galera, boa notícia, um Drops aí de notícia rápida aí, um Locodrops News pra vocês aí, eu vou estar postando mais vídeos, se inscreva no canal pra vídeos de notícias rápidas e novidades como esse, não esquece de dar um like, comentem aí, eu quero saber, vocês jogaram Elden Ring? Não jogaram? Não jogaram porque ficaram com medo por ser uma franquia Souls? De ser muito hardcore? Olha, pode jogar sem medo, gente, tá? Você pode farmar, ficar mais forte, você não precisa entrar no jogo e já sair enfrentando os bosses mais difíceis. É um jogo que é uma delícia de jogar, a exploração é uma delícia, olha, fascinante Elden Ring, vale muito a pena, uma das melhores experiências gamers de um RPG de ação que eu já joguei na vida, olha, merecidamente ganhou o jogo do ano. Então coloca aí, vocês já jogaram? Vão jogar? Vão jogar a expansão? Não jogaram Elden Ring ainda? O que vocês acham do jogo? Mereceu ganhar o jogo do ano? Ser esse sucesso todo? Quero saber a opinião de vocês. E não esquece de dar aquele like e compartilhar esse vídeo com amigos no seu Discord, no seu grupo do WhatsApp, compartilha, dá uma força, comenta aí também que ajuda no algoritmo, dá aquele like para fortalecer meu trabalho e sempre muito, muito grato pela audiência. Me segue lá na Roxinha que eu vou voltar a fazer lives aí, então o link da live da Roxinha está na descrição, e com certeza eu vou jogar a expansão lá também, beleza? Muito grato pela audiência, tio louco agradecendo e se despedindo, beijando a todos e que a força seja com vocês, vida longa e próspera, falou, valeu!